Produções Balsâmicas Áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante Olá, bem-vindo às Produções Balsâmicas, o teu canal no YouTube. Hoje tenho aqui à minha frente dois microfones absolutamente históricos. Provavelmente os dois microfones mais utilizados no mundo. Se és músico, conheces-os perfeitamente. Se não és músico, talvez não os conheças. Mas se és músico ou não, vale a pena ver-se este vídeo até ao fim. Porque se não és músico, vais passar a conhecer dois microfones que são fundamentais conhecer. Se és músico, trago-te aqui um acessório que só por isso vai valer a pena ficares até ao fim. Vamos para o vídeo. Este é o Shure SM58, utilizado ao vivo por milhões de vocalistas. Este é o Shure SM57, também muito utilizado ao vivo, quer na captação de, por exemplo, amplificadores de guitarra, como na captação de inúmeros instrumentos. Não quer dizer que não sejam utilizados também em estúdio. Não há regras. Podes também perfeitamente ver o Shure SM57 a ser utilizado na voz, como podes ver o Shure SM58 a ser utilizado nos instrumentos. Mas quais são então as diferenças entre o Shure SM58 e o Shure SM57? Na realidade, são dois microfones muito semelhantes, especialmente no que diz respeito à construção. Embora o corpo do Shure SM57 tenha mais alguns milímetros, o Shure SM58 acaba por ser um pouco mais longo com esta proteção metálica da cápsula. Mas a cápsula, essa é exatamente igual num e no outro. Sendo que esta é então revestida por uma peça plástica e esta, por esta peça, esta grelha metálica que tem no seu interior espuma para fazer um pop filter. O facto da cobertura da cápsula ser diferente vai-se repercutir no som. Estamos a observar um gráfico de resposta à frequência de um e do outro. A vermelho temos o SM57, a azul o SM58. E embora sejam bastante parecidas, podemos constatar que o SM58, aqui na região dos 100 Hz, vai conseguir captar um som que o 57 não consegue, que lhe confere assim mais corpo. Por outro lado, o SM57 tem aqui um boost à volta dos 5, 6 kHz, que o 58 não tem e que lhe vai conferir um brilho nessa região que o 58 não tem. Até aqui no vídeo, tenho estado a gravar em simultâneo com o SM58 e o SM57. Vamos agora ouvir um de cada vez. Estamos agora a ouvir apenas o Shure SM58. E deixa-me dizer-te que estou à mesma distância a falar de um e do outro e estão os dois com o mesmo gain. E agora deixa-me dizer-te que estou a falar para o Shure SM57, fiz mute ao 58 e temos então o mesmo gain e estou à mesma distância. Neste momento já estou a falar com os dois em simultâneo. E o que se pôde constatar nestes pequenos segundos que tive com um e com o outro, a diferença foi notória, eu até nos headphones consegui sentir, é que realmente o 58 se nota que tem mais corpo naquela região que foi falada e, por outro lado, o 57 tem um pouco mais de brilho. Sinto também que o facto de esta peça que envolve a cápsula não ter a tal espuma, se nota que há a necessidade de um pop filter. Sentem-se mais, especialmente se for mais próximo, sente-se mais esta explosão das consoantes. E é aí que eu quero chegar com este vídeo. É que podes, se quiseres, utilizar um Shure SM57 para voz e veres-te livre desse problema. Com outra vantagem, que é se só tiveres um SM57, podes utilizá-lo para instrumento e, gastando pouco dinheiro, podes utilizá-lo também para voz. Como? Bom, e temos aqui a prova. Repara como nos Estados Unidos é o Shure SM57 que dá voz aos presidentes. Precisamente com o chamado kit presidencial que inclui dois Shure SM57. Aqui com Bill Clinton e aqui com Barack Obama. São então dois Shures SM57, mas como podes observar, tem este windscreen, que é um windscreen específico para o Shure SM57 concebido pela Shure. É então o A2WS, que podes encontrar em preto ou em cinzento. Vamos então colocar aqui no SM57 e ver o efeito que faz. No A2WS, a espuma assenta num anel plástico rebusto e que tem um parafuso que permite, então, apertar no microfone. Então, é muito simples. Eu vou alargar aqui um pouco o parafuso. Coloco, então, no microfone. Aperto o parafuso e já está. Está preso. E já se nota, eu neste caso até estou a falar em proximidade e verifica que já não tenho aquele efeito nas consoantes que tinha há pouco. E repara que também já tenho um som mais encorpado. Então, já agora vamos ver que diferenças haverá no SM57, que se consigam ouvir na minha voz, no SM57 com este acessório, que é o windscreen A2WS, e comparar com o SM58 para terminar aqui o nosso vídeo. Então, vamos lá. Ora, neste momento, já fiz mute ao SM58. Estou a falar no Shure SM57. Aqui, a cerca de 5 dedos de diferença. E agora, já fiz mute ao Shure SM57. Estou a falar no Shure SM58, à mesma distância. Bem, já estou, novamente, a falar com os dois. Consideras ou não que temos, com este acessório, praticamente um SM58? E assim, com este A2WS, que custa aproximadamente 15 euros e que podes encontrar em preto e cinzento, se quiseres adquirir, tem aí o link na descrição do vídeo. E com estes 15 euros, tens então dois microfones, o SM57 e um quase SM58. Dá o teu feedback aí nos comentários. Estou curioso de ver o que é que tens a dizer relativamente ao que foi aqui testado. Se gostaste do vídeo, deixa o teu like e importantíssimo é fazeres parte desta família. É um canal que faz a diferença. Ajuda, o canal é grátis. A única coisa que tens que fazer é clicar aí no botãozinho vermelho que diz subscrever. Vemo-nos no próximo vídeo. Obrigado e até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho